Professor, como que funciona a perícia na justiça criminal? Vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib, fala no nome da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma maior e a melhor escola de perícia do Brasil, e aquela que mais nomeia, e a prova disso é quem? A Alessandra! Nossa, aqui, aluna maravilhosa, mais uma nomeação aqui da Alessandra, a qual eu a parabenizo de sobremaneira. Parabéns mesmo, minha querida, que Deus te abençoe sempre. Gente, a justiça criminal funciona assim, é uma justiça que, pelo nome, só vai julgar situações que envolvam crimes tipificados lá no Código Penal ou leis especiais. Pois bem, diante desta concepção, meus caros amigos, existe o perito criminal, que lá ele vai fazer os laudos, se a assinatura é verdadeira ou falsa. E como que eu entro nessa história, professor? Você vai entrar em contato com os advogados criminalistas. E como é que eu faço isso? Além do rol que nós temos lá também, de nome de advogados, que é disponibilizado pra você lá no curso completo da JusExpert, pela Hotmart. Mas, você também pode acessar o Google Advogados Criminalistas e mandar mensagens para eles se apresentando e dizendo que pode ser assistente técnico a favor, claro, ou contra aquela situação. Quer saber mais, pessoal? Então, acessem jusexpert.com. E aí E aí E aí E aí O que é isso?